Música 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 Vamos aí falar de artilha 1, 2, 3 1, 2 Quenta com a gaitinha Música 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 Talvez um pouco de esperança Uma grande riqueza A cana de açúcar Cachaça Ambulância Dias e noites A queda vinha De dentro Do seu desespero Música Do seu desespero Não tinha buraco Nem andar Décimo, sétimo, sexto Qualquer lugar Será orgulho, prazer Amor, paixão De qualquer cidadão Sem emprego O sustento Vivendo Com os seus dias e noites Diga ao poeta Diga ao poeta Diga ao poeta Diga ao poeta que tentei Diga ao poeta Eu tentei Diga ao poeta que tentei Com todas as minhas Diga ao poeta que tentei Diga ao poeta que tentei Não tinha Décimo, sexto, nem décimo, sétimo Não tinha buraco Nem medo Não tinha medo Não tinha Diga ao poeta A queda vinha Do buraco Da sua alma Da sua alma Da sua alma Da sua alma Diga ao poeta Deixa rolar Like a Rolling Stone Deixa rolar Like a Rolling Stone Deixa rolar Like a Rolling Stone Making of Firma夕ito Eles neuviou Ficou assim? A tecnologia rudimentar é o serviço da arte, aqui no DCD.